Tinha uma personagem minha que já era Nepo Baby Só que ela não tinha ainda muito uma cara Ela tinha já um nome que é Ametista Ametista maravilhosa Vai pra Iotin Vai pra Cumuruxatiba no sul da Bahia Passar as festas e ir relaxando Ela vai, ela vai Vai pra Chapada dos Veadeiros E aí é isso Desse burburinho eu acabei investindo mais nessa personagem Que é uma personagem também Nepo Baby Que é muito a cara assim Da galera que eu fico criticando Um pouco que Que no fundo, eu até falei isso em outro podcast No fundo talvez seja só um recalque meu, seja uma inveja Talvez eu queria ter esses privilégios Mas hoje a galera curte, leva na zoeira Tem gente até que Que é e se identifica, mas que ri junto E é isso, ri de cima Alguém foi falar, tira satisfação ou não? Comigo não, não sei se com eles Porque eu acho que o perfil deles até tem um engajamento maior Eu não sei se alguém falou alguma coisa Mas eu acho que não, assim Eu acho que teve uma galera até que foi falar bem Tipo, pelo que eles me falaram E você, no seu perfil, não tem muito hate ou tem? Já teve, já teve Porque eu também me posiciono politicamente, né Eu já postei foto com a Janja Eu fui num evento de influenciadores Que foi em agosto E aí eu com a Janja, assim E aí teve um monte de gente que parou de me seguir Um monte assim, sei lá Umas 400 pessoas deixaram de me seguir Tudo bem Mas teve hate, teve assim Ah, não sei o que Fazendo a boquinha da Lei Rouanet, né Hahaha, é patrocínio do governo Umas coisas bem burras Eu acho muito ignorante Porque assim, toda a sua postura como artista Já dá pra perceber qual é a sua postura Política Não, assim, as minhas críticas Exatamente, suas críticas sociais Suas críticas são totalmente Mas tem gente que, às vezes, só consome um tipo de conteúdo Não entendo É, só consome o conteúdo lá corporativão E acha que eu sou do rolê Faria Lima E não sou E aí, tipo, fica puto quando descobre Ou eu posto alguma coisa, alguma notícia de política Às vezes eu posto no meu story Eu nunca posto nada de política, assim, muito explícito É, no feed, por exemplo Eu postei da Janja Ok Só que não era o primeiro Era um carrossel que tava no final Era o último Então a pessoa tem que scrollar tudo Até chegar no carrossel, na última Mas assim, quando é notícia, tipo Ah, sei lá Dino Ministro do STF Aí eu, sei lá Se eu quiser postar uma coisa dessas Eu não vou botar no meu feed Eu posto no meu story Aqui no meu story E a galera que é mais engajada É o fundo do funil Dos meus seguidores E a galera que tá engajada É uma galera que também tá alinhada Já politicamente Claro Ou é uma galera que às vezes é de direita É uma galera que é mais liberal Mas que super entende e respeita Sim, respeita E eu acho ótimo Sim, viva a diversidade É, eu quero ter seguidores de vários perfis Eu não quero ter só gente de esquerda Mas tem que ser uma pessoa de... Que seja de direita, de centro É... Que, cara Respeite as diferenças E que respeite também a minha posição Bolsonarista eu acho que eu não quero Aí realmente pode ir embora Mas já teve hate E o hate justamente Foi por questões políticas Por questões políticas Ou questão de feminismo Eu coloco uma personagem Que fala alguma coisa feminista Ou que faz uma crítica Ao feminismo Ao machismo Que a personagem é machista Aí vem às vezes uns machos Escroto Que quer falar besteira E vem falar Ah, não sei o que Pelo no sovaco Vem umas coisas muito bobas Às vezes são uns comentários Muito bobos Bem infantilizados E aí eu fico Ah, cara Tá bom Foda-se Nunca teve nada que me incomodou muito não Assim Eu às vezes eu ignoro Muito violento É, muito violento não Já falaram Já me chamaram de comunichinha de merda Na DM Aí tipo Nossa, sério, amigo Você acha que isso vai fazer eu chorar? Não Aí ou eu bloqueio a pessoa Ou eu deixo lá Ou se há Uma coisa que me incomodou Eu apago o comentário Mas é muito raro acontecer Quando vem algum hate E aquele hate é bobinho É infantilóide Eu deixo lá É Só pra o cara ficar É, pra desenhar É, pro cara ficar Pro cara ficar constrangido Vai ficar constrangedor Pro cara que postou Ou pra pessoa Mulher que postou Então às vezes eu não apago não Eu deixo Mas não sofro tanto hate não Já aconteceu, por exemplo Da galera não entender o sarcasmo De algumas coisas Por exemplo A Naná Quintelho Que é a chefe de cozinha afetiva Que é uma personagem Que tem uma galera que adora Mas teve gente Que interpretou De uma forma Completamente enviesada E super nada a ver Com a proposta Que começou a falar Que eu tava enfraquecendo O movimento de comida orgânica Como se eu estivesse criticando A culinária orgânica Eu falei Gente, não A crítica não é essa E aí me deram hate no Twitter E eu nem sabia Eu nem vi Vieram falar pra mim Olha, nossa Você tá sendo atacada no Twitter Ai, gente Sério Por isso Ai, então Essas pessoas Realmente Deixa essas pessoas me atacarem Porque elas não entenderam nem Sobre o que é a crítica em si Sobre o que é a piada O sarcasmo É você tem que explicar a piada Isso também eu já Fico Ah, não vou explicar Sabe Mas no geral é de boa Assim Mas agora eu lembrei Do negócio da palestra Que você perguntou Se eu tenho tesão Voltando rapidinho Eu gosto muito de falar Eu falei Os temas da palestra Que eu falo Eu acho que são temas relevantes Eu sou uma comunicadora Não sou artista Mas eu sou uma comunicadora E isso é amplo, né Isso é um guarda-chuva De várias habilidades E aí eu acho que o artista Tem que ter esse guarda-chuva Você não pode ser só Três Tem que ser várias coisas A não ser que você Seja uma nepa baby Mas E aí eu acho que Como eu tô falando de algo Que fui eu que escrevi Eu gosto, assim Algo que me Que me satisfaz Num lugar de comunicador Num lugar de que as pessoas Se conectam com o que eu tô falando Isso é legal Mas o que me dá mais tesão Óbvio É estar no palco É estar gravando Estar fazendo um personagem Isso é o lugar de atriz O lugar de estar fazendo As pessoas rirem mesmo Isso é o que eu mais gosto de fazer Mas a gente se divide A gente vai E se eu gosto De comédia só Você não faria Um personagem dramático? Não, faria Faria Na época da escola de teatro Eu fiz peça Mais de drama E fiz curta E tal Eu acho que super faria É porque no momento Pra mim o que é mais fácil De escrever é a comédia É muito natural Como eu escrevo tudo Que eu faço Ainda não peguei nada Que alguém escreveu pra mim Acaba sendo a comédia Assim Senta direito, garota Eu acho que super faria Eu acho que super faria Eu acho que super faria